Olá amigos, aqui é o Diário do Tirador, com mais um vídeo aí pra vocês, meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro e esse vídeo é para um, divulgar que eu acabei de publicar um artigo novo lá no InfoArmas, pra quem não sabe o que é o InfoArmas, é uma espécie de blog, uma comunidade onde tem diversos autores do mundo do tiro no Brasil, publicando conteúdo em português e o InfoArmas tem também uma comunidade para membros com conteúdo exclusivo de vários autores também, vários cursos online, vários conteúdos de altíssima qualidade para os assinantes e eu tô deixando o link aqui não só do meu artigo, que é gratuito, quanto do link pra você que desejar se tornar membro da comunidade, ter acesso a esses conteúdos exclusivos, o link para você fazer o seu plano anual de inscrição lá no InfoArmas, beleza? Então vamos lá, o artigo que eu coloquei é sobre duas armadilhas muito comuns no mundo do tiro, que fazem com que algumas pessoas, especialmente iniciantes, acreditem que é necessário gastar uma fortuna se você quiser praticar o tiro esportivo, né? É um artigo contra a elitização do tiro, contra a ostentação do tiro, né? E eu já cito, já começo falando que hoje eu tenho o privilégio de ter uma pequena coleção de Sig Sowers pra praticar o meu esporte, né? Mas eu acredito que isso é fruto de anos e anos de trabalho, mais de uma década de trabalho na internet, como atleta, como instrutor, isso é fruto deste reconhecimento. Mas nem sempre foi assim, eu também atirei muitos anos com armas nacionais, eu fui um atleta que atirava de Imbel, quando eu atirava na 380, depois passei a atirar de Imbel na Standard com uma 40, e esses vídeos estão todos aí no canal e tudo mais, eu fazia conteúdo de PSC atirando com armas nacionais, com equipamentos nacionais. E esse artigo, eu cito a questão dos aristocratas do tiro, né? Que é aquela galera que acha que o tiro tem que ser uma sociedade secreta, só pra eles e os amiguinhos deles, e que uma forma de selecionar as pessoas que entram no clube é a forma financeira, porque eles acham que se popularizar demais o tiro, o tiro vai ser proibido porque as pessoas vão fazer merda e tal. É um desarmamentismo enraizado, né? Que essas pessoas têm, é aquele clássico desarmamentista que gosta de arma, mas só pra ele, pros outros não. E também falei sobre os playboys do tiro, que é aquela galera que segue aquela cultura ostentação das redes sociais e leva isso pra dentro do clube do tiro, né? E acaba falando pras pessoas iniciantes que não, você tem que comprar uma arma de 20 mil reais, você tem que gastar mais 10 mil reais no armeiro, você tem que comprar um coldre de mil reais e um cinto de 2 mil reais, senão você nunca vai conseguir praticar o esporte. E isso é falso, né? Hoje em dia a gente tem algumas coisas no Brasil, algumas armas no Brasil que atendem bem ao iniciante, e é um grande engano você achar que o equipamento vai corrigir os seus defeitos como atirador, né? E não, é verdade. O tiro, ele é uma habilidade que depende de experiência, você precisa colocar tiro no seu currículo pra você se tornar um bom atirador. Ninguém aprende num primeiro curso, ninguém aprende nos primeiros 100 tiros a se tornar um bom atirador, especialmente se a gente tá falando em trabalhar com precisão e tempo, né? Com performance esportiva. Então você precisa reservar, você que tá começando, precisa reservar uma parte do seu orçamento para cursos, treinamentos, pra você comprar munição e gastar no stand pra você aprender a usar esse equipamento. Não adianta você gastar tudo que você tem em uma arma caríssima e não sobrar nada pra munição e treinamento. Você vai continuar sendo um péssimo atirador. A arma não vai maquiar os seus defeitos, né? As armas, elas podem até ajudar o atirador a galgar o próximo nível, né? A você passar pro próximo degrau, né? Existe um momento onde o equipamento começa a limitar o atirador, né? Essa hora que é a hora boa de você investir em uma arma melhor. Mas enquanto você tá aprendendo no começo, tanto faz a plataforma que você escolha. Você vai ter as mesmas dificuldades. É claro que tem armas que são péssimas e tem armas que são bem melhores. Isso, não tô dizendo que isso não exista, tá? Então você tem que pesquisar e o mais importante é você reservar parte do seu orçamento pra isso, tá? A gente adora lançamento, a gente adora os produtos novos que saem da indústria. Contemplar esses lançamentos é parte da nossa experiência como atirador. É parte, faz parte, é necessário mesmo. Todo mundo tem um desejo, todo mundo tem que lutar por esses desejos. O que eu comento é simplesmente pra não cair nessa armadilha de achar que você tem que gastar muito. E a outra armadilha é você se tornar um compulsivo, gastador compulsivo, né? Tentando preencher aquele seu vazio, comprando equipamento atrás de equipamento, atrás de equipamento. Comprometendo as suas finanças pessoais e especialmente comprometendo aquele dinheiro que é fundamental que você reserve para treinamentos. E se você quiser aprender a manusear bem a sua arma, você aprender a treinar com método, você aprender a monitorar a tua progressão, Eu também vou colocar aqui embaixo o link do meu curso online, que é um trabalho que eu fiz no ano passado, que vem ajudando milhares de pessoas no Brasil a aprender a treinar por um custo muito barato. Eu acho que é um dos melhores investimentos que você vai poder fazer com o seu dinheiro. São vídeos que vão te ensinar a treinar, te ensinar exercícios e te ensinar a ir para o stand gastando a sua munição com inteligência. Beleza? Isso vai economizar muito na sua vida. Eu gastei dezenas de milhares de reais para aprender isso que eu disponibilizo no meu curso por um preço bastante atrativo. Beleza? Então é isso aí. Entra lá no InfoArmas, vai conhecer o artigo, vai conhecer o trabalho do InfoArmas. Se você quiser se tornar membro, o link também está aqui embaixo na descrição. Eu sou o Thiago Almeida e até o próximo vídeo.